Começou, começou. E amanhã todos os vídeos estarão no YouTube. Mais uma gravação do Show do Esporte Aldergrana. Já bateu? Esquecemos da vinheta. Agora a vinheta já foi. Esquentei o Marcelo Matos vai levantar. Olha o Cafu. É um piruzeiro. Esse aí está todo galado. Olha o Cafu, olha o Cafu! E o Aldergrana, Nossa Senhora! E o Branco está cheio ou o Branco? O Branco não acreditou. E o time verde está com o revólver do outro ex-Atleticano dos anos 70. E aí, Talenco? Talenco, lembra do Dada Maravilha? Está ali todo de verde. Está com a camisa preta e branca ali, escondida ali. Dada Maravilha jogando pelo... Tem três coisas que param no ar. Sabe o que são? Beija-flor. Beija-flor, helicóptero e Dada Maravilha. Isso, isso. Olha ali, o Romário em 94. O Branco sabe muito bem disso, não é, Branco? Contra a Suécia? Contra o Uruguai, pô. Maracanã. Também, mas contra a Suécia foi sinistro. Também. Esse? O Dada semifinal, né? Semifinal, semifinal. É, semifinal. Você estava lá, né, Branco? Não, estava em Salvador. Não, você estava jogando com ele, Branco. Salvador, em frente eu falo da barba. Salvador, né? Porra, não fugiu do caralho. Ah, Branco, você jogou, Romário. O Branco. Não, meu irmão, o Brasil estava lá, cara. E o jogo da Copa de 90, né? Como é que está, né? Eu comecei a assistir lá a partida... Olha o contra-ataque. O Brasil e o Holanda foi quartas. O Brasil e o Holanda foi quartas. O Brasil e o Suécia... O Brasil e o Branco. O gol do Branco e o Salvador. O famoso gol, cala a boca. Olha o Dada Maravilha passou. Será que o gol vai sair aí, Everton Santos? Por onde ama, Everton? Tudo, Pepe. Robin. Robin. E bobeou o goleiro, o Jefferson. Oh, dessa vez o Jefferson... Salvou, salvou. Dessa vez o Jefferson não está fazendo as que o Bosco faz, né? Não. O Bosco. Conhece o Bosco ou o Salerno? Bosco, Bosco ou o Bosco daqui? Não, Bosco ou daqui, né? Pô, esse é pior do que aquele ali. O Bosco daqui é ruim pra caralho. Esse é pior do que aquele ali, eu não quero nem conhecer, velho. Pior, muito pior. Era ruim pra caralho, eu vou comentar aí, eu vou jogar no gol. Porra, aquele ali pra ser ruim precisa melhorar muito. Quem era? Março. Pera, a gente pegava no gol. A gente chamava de Bosco. O Túnel lembra? Contra-ataque. Olha o Aldergranejão. Aldergranejão chuta pra fora. Olha o perigo. Marcelo Matos. Tá reclamando aí. O gol não entrou. Olha o panfarrão, mas é a garrafa legal. Olha o panfarrão do Marcelo Matos. O panfarrão tá aqui, cara. O panfarrão tá aqui. É mão, bateu na mão, bateu na mão, bateu na mão. Botou a interpretação, tem que definir. Tá marcando aí, cara. Tá, tá marcando assim. Começou 9,36. 9,36 e por cima? São bem mais 11,36. Não, 10,36, perdão. 10,36. É que o nosso puto tá igual de Buenos Aires. Buenos Aires demora menos. Agora são 10,45. Aí de novo, os caras no 14 minuto fazem o gol. Cafu. Vai Cafu. Vai Cafu. Errou Cafu. Escanteio. Tiro de meta. Essa vez ele marcou tiro de meta. Arbitragem. Tá em cima. Ivan Coadroba tá lutando o jogo. O Paulo Isidoro. O velho Paulo Isidoro. Esse não é o Paulo Isidoro não, cara. Esse é o cara do Tenório, pô. Não, ele não lembra do Paulo Isidoro ou Salepo? Eu lembro, mas esse aí é o cara do Tenório. O Espírito escarrado. Não, o Tenório tu acha? Não, o Paulo Isidoro é mais meio campo, aquele... Toque recomeu. Ah, não é só... É, eu tô entendendo... Eu tô querendo entender qual é a característica. Porque Salepo é russo, 1,90. Eu tô entendendo, eu tô entendendo, eu tô entendendo, eu tô entendendo. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Ah, mas faz gol, o artilheiro. 10 meninos. 10 meninos. É, 2 tá difícil pra mim. Olha o Cafu. O Geninha parece um Roger, ele chama de Cafu. E Aldergranja? Aldergranja, mais um gol, gol! Gol, gol da Aldergranja! Aldergranja, com o Emmanuel, gol! Mas Aldergranja na época do Internacional, ele jogava bem, né, né, Branco? Jogava bem. Aldergranja era uma grande. O que é isso, Branco? Fale isso não. O cara é muito ruim, cara. O lateral direito ruim pra caralho. Ele foi campeão no Inter, campeão mundial, da Libertador. Até o Odivã foi o campeão, cara. Até o Odivã. Olha a jogada. E aí o Dadá Maravilha. Everton Santos. Dadá Maravilha cruzou. O Raul Meirelles, cara, do gol. Hoje não é a noite dele. E aí o Aldergranja já bobeou. Fez o gol e bobeou. E olha aí, tira de meta de novo. O goleiro Jefferson, dessa vez, tá numa boa atuação. Pelo menos ele não repetiu o que Bosco sempre faz. Aí o Matt Zelda. Lançou o Carvão, o capitão do Penta. E aí, Branco? O Valber também sumiu, né? O Valber já era. Os Aras. Os Aras. Ah, não. Fala dos Os Aras, não. Os Aras chegou também, né, Carlos? Eu encontrei com ele, eu estivei na rua. Ele, e aí, tá rolando pelada aí, velho. Não, cara, morreu. 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 Aí ele, porra, tô estudando pra concurso pra caralho, não sei o que. Vai, Cafu. Você é um maluco, hein, moleque, cara. Depois ele ir pra cima, né? O Matt Zelda cruzou. O Mattos, o coração vinegro. Vai ser a jararaca fudido. Paulinho de Doro, gol. Perdeu o Marcelo Mattos. Perdeu. O Gamarra é esse? O Marcelo Mattos. O Gamarra pediu, né? Ah, dele. Já pediu dele. Mas o jogador aí é o Marcelo Mattos. E aí, Darinho Maravilha. Lá vai o Emerson Santos. E aí, o contra-ataque. Robin? Robin. Robin, Nadal. Elano. Elano. Olha aí a bobeada. Marcelo Mattos ganhou. Raul, perdido. Chutou em cima do Marcelo Mattos. Cafu. Vai, Cafu. Aí o Raul ganhou do Cafu. Darinho Maravilha. Raul Meirelles. Raul Meirelles na ponta esquerda. Eita. É lateral para o time de camisa branca. É o Desgranja. Atrasou. Elano. Ô, o que é essa do Elano, hein, Brau? Sorreu. Branco, Elano dormiu. É a área de paulista e argentina. Olha aí, meu Deus do céu. Olha aí, olha aí. O Cruzeiro, eu tô... Nossa. Nossa. Des novo, cara. Agora não. Não, foi outro, foi outro. A nossa é de fora, né? Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Vamos lá. Agora acabou. Não faz nada. Daí... Gol. E o gol. 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 Dele. É o Verton Santos. É o Verton Santos, empatou o jogo. Começou 9h36. Alto minuto. Um minuto. Segura aí. Segura aí. Olha a jogada. É... Paulo Luizidoro. Paulo Luizidoro, ex-Atlético Mineiro, nos anos 70. Marcelo Matos. Dadá, maravilha. Os dois jogaram juntos no Atlético Mineiro. Dadá e o Paulo Luizidoro. Opa. Dez e cinquenta e um. Dez e cinquenta e um. Cravado é que... Calma, Túlio. Calma, Túlio. Dez e cinquenta e um. Pronto. Tô pedindo a nota. Pronto. Dez e cinquenta e um já deu. Acabou duro. Olha o cavou. Olha aí. Olha o perigo. Olha o gol. Acabou. Gol. 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 Carvão Guerreiro. Capitão do Penta Campeonato Mundial. Vai um batizado, vai comer lá no gol. Galasso. Carvão. Nossa Senhora. Eita. Ei. Que que é isso? O goleiro Galato de novo. Olha o branco mais uma do Galato, hein. O do Salenco da Quintana. De cabeça baixa, né, Boré? Porra. Cabu fez o gol. Opa. Você vê que o jogador de camisa verde gritou mais com o Aldegreja agora. Um tá gritando mais com o Aldegreja agora. Um tá gritando mais com o Aldegreja. Brincarou, brincarou, brincarou. O Felipe Bastos acertou aqui. Felipe brincarou. Vamos pro comercial. Muito obrigado. Voltamos já.